Para esse vídeo de agora à noite, vou trazer bastante informação, vou falar sobre o Dalto, que pode estar de saída do Vitória, vou falar sobre o possível novo diretor do Vitória, vou falar também sobre o Marco Antônio, sobre uma possível saída do Vitória e jogar em uma equipe de Série A, vou trazer mais informações, mas antes, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, comenta, comenta bastante e deixa o seu like para ajudar, beleza? Que é muito importante, e ative aí as notificações, para não perder nada aqui do canal, se puder também, se torne membro do canal, para ajudar o canal aqui, continuar trazendo notícias para vocês, beleza? Então, dito isso, bora para o vídeo! Então, cena rápida, segundo o Fábio Mota, entre 6 a 7 jogadores vão deixar o Vitória, e 7 a 8 jogadores vão chegar. A janela de transferências para contratar jogadores está aberta até o dia 2 do 4 de 2023. No Campeonato Brasileiro de Basquete, o Vitória perdeu novamente, e está com duas derrotas na competição. Na próxima rodada, o Vitória pega o Brusque, no dia 20 do 3, às 7 horas da noite, no ginásio da Adelba. O goleiro Dalto, de 36 anos de idade, recebeu uma proposta do Figueirense, e está de saída do Vitória. Falta apenas pequenos detalhes para a negociação se concretizar, segundo o Grauber Guerra. Eu acho que o Dalto foi um pouco injustiçado, porque ele falhou sim, mas eu acho que merecia mais chance, em algumas das partidas aí, para tentar recuperar confiança. O Arcângel teve bastante chance, e o Dalto foi jogado de escanteio. Eu acho que merecia um pouco mais de chance, eu acho que faltava até um pouco o respeito com o Dalto, pelo que ele fez ano passado na Série C, foi um dos heróis do Vitória. É a minha opinião. O Vitória tenta o retorno do diretor de futebol, Rodrigo Pastana. O gestor esteve no Vitória em 2022, durante a Série C. Pastana participou de contratações como Rafinha, Rodrigão, Sanches, entre outros jogadores. Também foi responsável pela chegada do técnico João Busse. Atualmente, o diretor de futebol está no Guarani. Vai ter eleição no Guarani, então pode facilitar ou dificultar a vinda do Rodrigo Pastana para o Vitória. Eu acho que ele fez um bom trabalho. É um diretor mais pulso firme. Me agrada, sim, o retorno dele. Revelado pelo Vitória, o zagueiro Marco Antônio teve seu nome especulado como possível alvo do Santos para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, após ser questionado sobre a especulação, o jogador afirmou que não chegou nenhuma proposta até ele e acredita que seja apenas um boato. Até aqui, o zagueiro disputou 35 jogos pelo Vitória com 3 gols marcados e o jogador agora está até recuperando a confiança e jogando como titular. O contrato do jogador com o Vitória foi renovado até o dia 31 de dezembro de 2024. Deixa o like e compartilha. Então, Marco Antônio deve seguir no Vitória. É apenas especulação. Se inscreva no canal também, se torne membro. Me siga no Instagram que está na descrição. Forte abraço e vamos, leão!